Fala galera, aqui quem fala é o Yang e estou aqui com o Jão, estou aqui com o Jão e hoje a gente vai fazer uma coisa que a gente não faz há muito tempo galera, que é reagir a vídeo engraçado do Minecraft que já faz bilhões de anos já né, bora então, galera lembrando que se você gostar desse tipo de conteúdo não esquece de deixar o like e se inscreva no canal galera, bora lá mano, bora lá Bora ver, ele está indo para o meu novo mundo, isso vai se atingir o cartão, não é isso, o que está? Ai meu Deus, é um que eu te engano, você sabe que vai ter que copar isso, ok, o que? Diamonds off Spawn? Não tem jeito, é louco Vámonos! Eu estou com uma espelha de branco. Vámonos! Por favor! Ele está aqui, cabalinho! Ele tem uma espelha! Ele tem uma espelha! O que é isso? O que é isso? Ok. Que você conseguiu? Ok, ok, segura! O que você conseguiu? É por causa do lelanço, ele nos salvou. Nossa! Deixa eu pegar um... Não, não! O chão é todo de TNT! Eu já fiz também! Você ouviu a voz do cara? Escuta, escuta! Escuta a explosão! O que é isso? O que é isso? Cara, eu vou fechar aqui. É a minha minha. Um diamante e a amelda. Uma diamante e uma álcool. Uma diamante! Uma diamante! Uma! 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 e então f***ing delete my playstation Water Sheep, he saved us F***ing God I just started for like, how many minutes Thank you so many As long as long as we don't run into any creepers we should be I could get that shovel, that could help me out a lot or I'm just gonna die here I'm gonna just die here I'm gonna... That's what I'm saying to my dad when he tells me that Facebook and WhatsApp are so unsafe But you're a flyboy Take your f***ing... Oh, good luck guys Wow Yeah I can't solve this one too good, man Yeah I'm gonna die here That's what you're gonna do Yeah That's what you're gonna do I'm gonna die here Oh my god I'm gonna die here I'm gonna die here Creepers It was all survival not creative I meant to say No, no, please I've got like a golden apple in my bench Golden apple What? What the hell? What the hell? What the... I'm getting... They're pulling up on me What the hell? They're all falling from the sky Watch it, Creepers I'm gonna fall in it Dude, get the hell out of that I'm gonna die here I'm gonna die here Shut up If a Creeper falls in here We're in huge trouble Hello Would you like some bone? I'll give you bone Me? You like bone? Me? I'll give you some bone How much? How much for bone? How much for bone? I'll give you bone for free This isn't gonna be good If he approaches any Faster, Wilbur, help me Oh, boy I don't know Oh, yeah Also, they do not You can smell iron tools No Oh, boy I don't know Oh, yeah Also, they do not You can smell iron tools Oh, gotta be quiet 1, 2, 3, ouch That's how you ask Oh, I see I see your name, Doug My house looks good Isso é o mais épico de todas as pessoas! Jovem, quando isso vem aqui? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso que eu vou dar. É isso que eu vou dar. É isso que eu vou dar. 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 Eu não sei. Oh meu Deus! Eles estão me filmando. Não. Se vocês não percebem o signo. Chique-fil-a. Vamos fazer uma resete. Você é loucura. Eu estou falando. Eu estou falando. É Massa. Eu vou dar. É bros. Eu vou pegar. eu amo eu emeralds, lets go now i can treat with some villagers i love extreme los vinos eu o, diamonds bro, oh my gosh they can make up pickaxe, get em sitting for an achievement yeah i have no don't, let's not even explore the ravine ok i'm gonna, i'm just gonna go so if i say to myself i have fortune oh there's gonna be diamonds Não, 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 não. O cara não sabe se ele... É. Vem lá! Vem lá! Vem lá! Sua mãe! Ah, não! Ah, eu ri, né? Ah, eu sou. Um outro lado. Então isso deve ser como o ponto de interesse. Quando ele faz o caminho lá. Oh, eu fui para mudar esses! Aaaaah! Sarajan disse que ele ia banhar você por hacking. O que? Por quê? Eu estou lá! Eu estou lá! Eu estou lá! Eu estou lá! Nossa! Eu tenho aqui! Riga, Koko! Sempre riga, Koko! Foi semana pra ir. Ah! Go, 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 go! Arslan, você só sabe como eu me vejo. Você está me vejo agora. Ok, vamos lá! Ah, eu vou te lembrar você, a real player! Ok, boa sorte! Ah! É, é, é! Nossa, eu fodei com esse cara! Não, não, não! Há merce! Eu já fodei com o cara. Eu não fodei com o cara, né? Você mantém o inventory, né? Não... F***! Não! F***! Exato! Quasi! 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 Counter armor? Ah! Não, eles não, não. Ah, é! Ok, não... Ok, eu vou te dar embora... Isso! Nossa, vou deixar esse vídeo no vídeo, galera. É muito bom. Me manda um pack de recursos, ou faça um, que só tem hulu no fronteiro. Tá caindo nessa trollagem aí. Onde está o nosso peito? Nós precisamos de peito? O que você está fazendo? É, ele tem como um cara de alguém, porque... Oh, p***, isso é speed. Bro. Bro. Não. Bebega, bebega, bebe... O que ele falou? Eu vim aqui por uma razão simples. Parece que ele ia falar outra coisa. E isso era o ouro. P***, dá um assistente aqui. Quebra. Ei, nós temos que... Ok, e aqui está um capítulo de volta do Capitão Sparkle. Que? Acabou. Mano, isso não teve sentido, galera. Mas ok, foi isso o vídeo, né? É isso, então... Falou! Falou!